Se eu acho que a cirurgia guiada vem para ficar, na verdade eu já vou te responder essa. A cirurgia já está aí, cirurgia guiada. Ela não veio para ficar, ela já está aí. Simplesmente ela já é uma técnica validada. Ela não é só uma técnica em teste, já é uma técnica validada. Então a cirurgia guiada hoje é uma técnica que todos os profissionais já deveriam incluir isso na rotina clínica deles, de vocês. A cirurgia guiada, ela deveria, ou deve, ou já está sendo, ensinada em cursos. Ela tem que ser ensinada, porque é uma técnica, é uma variação da técnica. Eu considero nem isso, eu considero uma filosofia cirurgia guiada. Por que não usar uma referência, um guia cirúrgico? A gente tem outra especialidade em endodontia que usa um cursor. Por que não também a gente trabalhar, pensar com um guia cirúrgico como um cursor? Por que a gente tem que pensar simplesmente em fazer cirurgia manual e falar assim, não, eu já faço bem dessa forma e eu não vou mudar. Você já faz bem dessa forma, por que não também melhorar? Uma coisa que eu aprendi com a profissão e com os anos trabalhando, quanto mais velho a gente fica, mais humilde eu tenho que ser. Eu tenho que ter a humildade de querer aprender mais. eu já fiz os mais fixados. Obrigado.